Eu joguei em 99. É 99. Caralho, não fazia ideia que tu tinha jogado basquete. Eu ganhei uma bolsa pra jogar numa universidade americana. E foi lá que eu vi o stand-up a primeira vez. Que foda, mano. Não tinha stand-up aqui. Tinha assim, o Jô, o Chico Anísio, o Zé Vasconcelos, eram experiências de caras individuais, assim, sabe? Que misturavam um pouco de personagem, com efeito de luz. Essa coisa stand-up mesmo, sobe, fala, 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 fala. Texto próprio e tal. Tinham experiências pequenas, assim. Mas quando eu vi isso nos Estados Unidos, eu tava lá pra jogar basquete. Eu vi e falei, caralho, tem um cara que tá subindo no palco. Ele não tá fazendo personagem. O nosso costume aqui é esse, né? O cara é o Bêbado Zé, o Caipira Nerso, sabe? Não tem muito o cara que sobe e fala, ó, eu sou o Rafael e é isso que eu tenho pra dizer. E eu achei genial aquilo, porque eu fazia faculdade de jornalismo e falei, porra, esse negócio é foda. Eu já tenho humor, eu tenho a observação, eu sei escrever. Eu acho que isso pode ser um puta negócio. E eu comecei a estudar. Isso com quantos anos? Isso eu tinha em 99, 23. 23. Aí tu abandonou o basquete, foi por isso? O basquete me abandonou antes. Não tinha essa bola toda pra ganhar dinheiro, não. Basquete é um esporte, brother, que só ganha dinheiro quem é muito bom. Eu imagino. Porque é um esporte pra poucos, assim, sabe? Ah, comediante também, né? É, comediante também, também, também. Mas o que eu te falo é o seguinte, comediante pelo menos você mora em casa, você vai lá, você mora com a tua namorada. É menos puxado fisicamente, né? Você não tem que treinar três vezes por dia, não tem que se mudar pra Bauru e morar dois anos em, sei lá, em Pedroso do caralho, bisnaguinha do norte, onde os caras montam um time. A vida é dura. Tu passou por isso tudo aqui no Brasil? Eu não, cara, porque eu larguei com 25, assim. Eu cheguei a jogar profissional um tempo. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Se eu tivesse... Eu senti que eu tinha condições, a minha cabeça tinha condições de me fazer produzir mais dinheiro do que eu fisicamente. Entendi. E também, assim, não tem nenhum grande judeu atleta, né? Não tem o registro de grandes atletas judeus. Eu não sei, não faço ideia. Não tem, não faço ideia. Não existe. Eu não é um cara conhecido pelos dotes físicos. Então, assim, eu lutei até onde eu consegui. E aí, quando eu senti, eu descobri a comédia, eu falei, puta, cara, é isso que eu quero... Qual que foi a primeira vez que você se apresentou lá nos Estados Unidos? A primeira vez que eu me apresentei foi no Left Factory, que era um clube gigante. Eu conheço o Left Factory. O Jogion vai lá várias vezes. Vão lá, todos lá. Os dos Los Angeles. Tem o Comedy Store e o Left Factory. E esse foi o primeiro que tu conseguiu? Que tu foi? Caralho, então... Inclusive, eu tenho o vídeo da minha primeira apresentação, assim, sabe? Que legal. Ou não, né? É louco, assim, você sabe? Tem coisas que me ajudam. É que a tua primeira apresentação lá não era de verdade a tua primeira apresentação. É. Então, e tem coisas que me facilitaram. Não é qualquer comediante que começa a falar inglês e vai ter facilidade pra fazer isso. Não que eu tenha facilidade. Tenho uma série de dificuldades pelo fato de ser inglês. Mas uma coisa que me ajuda é o seguinte, eu falo muito devagar, naturalmente eu falo, eu tenho essas pausas, entendeu? Então eu falo, eu não sou um cara que atropelo as falas. No palco eu falo, costumo falar até um pouquinho mais devagar pra respeitar o tempo das coisas. Isso ajuda muito quando você tá falando outro idioma, entendeu? Com certeza. Você consegue se focar no, puta, eu tenho que falar Scrubble. Você consegue pensar do jeito que a palavra vai sair e fazer isso, com o treinamento de anos, fazer isso sair de uma maneira muito natural. Nos Estados Unidos eu não tenho espaço pra erro. O que eu memorizo é o que eu falo no palco. Ah, é? Entendi. Eu raramente saio um pouco. Mas como eu faço isso há muito tempo, eu consigo fazer sair de uma maneira natural, assim, sabe? Eu faço isso já há muito tempo. Então eu já repeti muitas vezes a mesma fala no palco. O que prova que o cenário brasileiro é competitivo, né? É pra caralho, pra caralho, pra caralho, não tenha dúvida. Mas o que eu tô te falando é essa vantagem que eu tenho, minha, é de cadência. E que eu, o meu humor, ele sempre teve esse peso, a ironia, o sarcasmo, que é uma coisa mais americana. É, aqui não é muito bem recebido. Eu não sou, por exemplo, o Thiago Ventura, por exemplo, teria muita dificuldade de fazer isso, eu acho, lá. Por quê? Posso estar errado também. Porque ele tem a dança, ele tem o trejeito, ele tem o mano, ele tem o jeito, ele tem o paulista. Ele é engraçado aqui no Brasil, você quer dizer? Ele tá ali, ele faz isso muito bem. Eu acho um cara fodido. Mas tem o improviso, tem a maneira, tem o puxado aqui. Se você vai fazer isso em outra língua, meu irmão, você tem que, tipo, porra, passar... É uma tradução pesada. Tem que demorar lá muito tempo, entendeu? Tem que entender lá. Como eu sempre fiz assim, tipo, até em português, meu processo é o mesmo. Escrevo. Eu mudo a preposição de lugar pra fazer funcionar melhor. Porque se a frase fazer funcionar melhor é a graça, eu não posso. Melhor eu fazer isso para fazer funcionar. Porque se você muda duas palavras de lugar, pra mim as piadas já não funcionam. Eu sou matemático, assim, do que eu faço. Só que quando você me vê fazendo, sai natural, porque eu tô acostumado, né? A fazer isso e, tipo, respirar na hora e fazer isso. Então sai de maneira natural. E como foi a experiência do primeiro show? Cara, foi do caralho, assim, porque... Quantas pessoas assistindo, você sabe? Tinha umas 250 pessoas. Que da hora, que da hora. Tava bem lotado. Agora, o mais do caralho foi que eu tava ansioso e fazia muito... Eu não digo nervoso, eu tava mais ansioso. Eu queria fazer aquilo. Sim, era uma experiência nova. Tinha uma ansiedade. É, tinha um ansiedade. Aquele friozinho na barriga. E eu não senti esta merda, brother. Há muitos anos, sabe? Eu tive que buscar isso em outro país, assim. Posso estar parecendo meio cuzão achar que eu só consigo isso lá fora, mas eu cheguei num ponto em que eu senti que não tinha mais nada que fosse me dar isso, assim. Mas isso não é cuz, cuzão. Porque, óbvio que o cenário mais forte é maior. É maior e é isso, né? Jogar na NBA. Caralho, onde que todo atleta que tá na Copa do Mundo, porra? Jogar na Copa do Mundo. Jogar na Espanha. É, é isso. É basicamente isso. Então, eu acho natural. Eu acho que, inclusive, vai ser o caminho de muitos comediantes no futuro aqui brasileiros. Tomara, tomara. Agora, foi do caralho. Foi do caralho. Falar, porra, caralho. Foda assim, quando eu peguei o microfone, foi tipo... Eu já faço isso há 15 anos. Por que eu tô ansioso? Foda-se esta merda. Se os caras não riem também, caguei. E tem uma arrogância minha que me ajudou muito na minha profissão, sabe? Que eu acho que o comediante precisa ter. O cara que... A minha ansiedade era de tipo... Eu quero subir em cima dessa filha da puta, sabe? É isso que eu quero fazer. Não é tanto... Ai, será que vai? Será que... Será que eu vou? Será que eu não vou? É uma ansiedade diferente. Você tá doido pra chegar lá e meter o pau, né? Não é pra ver se... Não é pra... Não sei se eu vou meter o pau. E essa é a mentalidade que talvez você precisa ter numa situação dessa, né? Eu faço isso. De vez em quando, no Instagram, eu até crio uma expectativa, falo que eu tô nervoso. Tô porra nenhuma. É mentira do começo ao fim. Eu sei que vai ser do caralho. Me surpreende muito quando não é do caralho. Mas eu sempre acho que eu vou ser muito foda. Eu sempre acho que vai ser do caralho essa porra. Eu sou melhor. Eu olho os caras muito fodidos e falo... Eu sou melhor que esse filha da puta. Me chama aí quem eu faço. Às vezes não sou. Várias vezes eu não sou. E às vezes eu sei que eu tô falando isso só pra me convencer. Mas essa confiança ajuda, né? Pra caralho. Só isso fez com que eu levantasse e falasse... Meu, eu posso ser bom que nem os caras. Entendeu? O que eu acho é que o brasileiro... A gente tem um costume de celebrar só a humildade. É só a humildão. O cara que fala... Eu saí daqui e você não sabe como a vida é dura. Às vezes você conhece esses caras que são uns baita de uns pau no cu na vida real. Mas vem de toda essa história. Eu não, cara. Eu tive uma vida ali classe média baixa. Mas assim, tive minha vida legal. Que nunca senti que faltou. Eu não era o cara que grava um videogame quando o videogame saía. Mas assim, não faltava comida em casa. Não foi... Seus pais não te tratavam mal. Não, não me tratavam mal. Minha mãe me dava uns tapas na cara. Na época se dava tapa na cara. Minha mãe não era tão forte, então eu ficava feliz por causa disso. Mas a vida que segue. Então falar essas coisas, tipo, eu me acho do caralho. Às vezes pega muito mal. Mas, porra... Só isso fez com que eu fizesse muita coisa da minha carreira, sabe? De eu achar que eu podia fazer. Eu achava que eu podia dirigir filme, que eu podia dirigir série. Eu fui lá e fiz. Muitas das coisas não deram certo e eu não sabia fazer. Mas, porra, eu não vou deixar de fazer o que eu quero. Sim, claro. Se eu... Eu muitas vezes fico nessa vibe tentando... Até a gente tava conversando no Oito Minutos Nosso, que inclusive vai estar no ar amanhã pra você que tá ouvindo. Aí, da hora. Eu fico muito nessa de... Eu faço o que eu quero fazer ou eu faço o que o público quer de mim? Que é um dilema bem filha da puta. Foi o que me trouxe até aqui, pra ser sincero. É, eu também. Eu não aguentava mais fazer o que o público queria de mim. Ah, é? O que você fazia? Eu fazia videogame também. Entendi. Na internet. Eu não aguentava mais, cara. Ou até hoje o cara fala GTA, eu dou bloco. Ah, é? Puta que pariu. É, mas é um dilema fodido, né? Porque você fala assim, eu vou abraçar, vou fazer o que eu quero, mas corro o risco de tomar no rabo aqui. Eu sempre optei em fazer o que eu queria fazer. É o que é mais honesto pra tua alma. É. Senão você vai pros passos. Mas eu sei que eu poderia estar muito maior hoje em dia do que eu sou. E sei que em muitos momentos eu fiz o que eu queria fazer sem pensar no público e eu fui levemente egoísta também. Eu admito isso hoje. Eu acho que o público queria entender direito quem eu era e nem eu me entendia direito. E isso era meio confuso. Não só na cabeça do público, como na minha própria cabeça. Eu acho que o público é que eu queria entender direito.